Música Príncipe Arria e a Duquesa Megã estiveram na festa dos 70 anos do Príncipe Carlos. Foi o primeiro compromisso oficial da Duquesa de Sussex. O Duque e a Duquesa de Sussex tiveram, na tarde desta terça-feira, o primeiro compromisso oficial como casal. O Príncipe Arria e a Duquesa Megã juntaram-se ao Príncipe Carlos nos Jardins do Palácio de Buckingham, para a celebração dos 70 anos deste último. O evento contou com a presença de mais de 6 mil pessoas, todas de instituições de caridade e associações militares ligadas ao Príncipe de Gales. É provável que seja uma experiência estranha para Megã uma vez que, para além de ser o primeiro compromisso oficial da nova Duquesa, ela será abordada pela primeira vez como sua Alteza Real. Leia ainda, Megã Duquesa de Sussex. O Príncipe Carlos completará 70 anos no próximo dia 14 de novembro, sendo esta a primeira celebração pública do Marco. A Duquesa e o Sogro descobriram, ao longo do tempo, que tem uma grande quantidade de interesses em comum, nomeadamente a caridade. Foi o Príncipe Carlos que acompanhou a Nora ao altar, no passado sábado. Durante o discurso do Príncipe a Rir no evento, este terá sido incomodado por uma abelha, deixando a noiva rir. Veja também, aprenda a fazer o penteado de Megã Markle. Depois de ter escolhido um vestido de noiva da marca Givenchy e um vestido de noite da Stella McCartney, Megã Markle escolheu um vestido da marca Goat para o evento desta tarde. Legenda Adriana Zanotto